Lá na esquina, rumo a antiga Magic do Mc. O velho tá lá, rumo a antiga Magic. Chega lá na ponte. Ó, ele saiu, saiu agora. Foi no tiro de garagem. Foi no tiro de garagem, ó. Pegou a esquerda. Pegou de novo. Ele vai dar a volta. Direita. Foi vermelho. Ele virou no beco aí? Beco, esquerda, esquerda de novo. Ví, ví. No sentido arcades. Irmão, só para, só para, só para, só para, só para, só para. Desce os dois do veículo, desce os dois do veículo, vai. Matamos os dois, acho que eles deram tiro, não deram não? Eles deram tiro, deram tiro. Deram tiro, matamos os dois, o cara foi dar tiro, mano. Só para, velho, velho. Ah, lá nesse... Salam, lá lá lá.